Se inscreve no canal! Família Spiderman! Viu o nosso vídeo de Natal? Nós temos o vídeo de Natal do trem? Do trenzinho, filho? Vou pegar! Procure aí! Vídeo de Natal da Família Spiderman montando o trenzinho natalino. Também temos o vídeo de Natal montando uma pequena árvore de Natal. Não é pequeno? Para quem está gostando aí, já senta com a mão do joinha. E se inscreva no canal para quem não é inscrito e ativa o sininho para se notificar dos novos vídeos. Sempre que sai com o sininho de vocês são os novos vídeos. Não perde nenhum, né? Hoje em especial de Natal para vocês, vamos montar uma árvore de Natal. A maior árvore de Natal do mundo! E hoje temos o quê? Vamos mostrar o quê, pessoal? Hoje nós temos um monte de carrinhos! Que nós vamos colocar na árvore de Natal gigante! Que legal! Vamos lá então! Vamos lá então! Vamos montar! O que nós vamos colocar agora? Carrinhos! Carrinhos? Trabalho com os carrinhos? Sim! A mamãe está filmando a gente! A mamãe! Dá tchau para a gente, mamãe! Tchau! A mamãe está filmando a gente! Olha lá! A mamãe! E quem vai pegar o quê? Tchau! Tchau! A mamãe! Não! A mamãe está filmando a gente, mamãe! Tchau! 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 É esse! oi e aí tenho que fazer e aí e aí vai lá pegar uma coisinha para Pedurar? Eu peguei esse aqui. Aqui, pai. Olha, ele pediu lá. Vamos ver. A mão ia pedurar lá em cima, ó. Tá bom. Vamos colocar agora? Patrulha. 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 E aí o o o o o o o o Vamos lá! Vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso aí, boys. O que é isso? É isso aí, a gente vai fazer. Vai! Vai! Será que é isso? Vamos lá em cima, vai em cima. Mostra ele lá em cima. E aí? Esse daqui. E o Venom foi bonzinho esse ano, ele foi bonzinho, ó, nós vamos colocar ele na árvore de Natal, tá bom? E o Coringa? O Homem de Ferro também? E o Coringa? O Coringa esse ano também foi bonzinho. Ele foi bonzinho, ele merece pra árvore de Natal, amigos? Sim ou não? Sim! Sim, 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 ele foi muito bonzinho. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Ah, eu tô certo aqui? Tá. Tô? Tá, meu amor, tá lindo, viu? Isso é uma riqueza, tá. Tchau, amigos, Feliz Natal pra vocês, pra toda a família, tá bom? Que, que o quê? Que Jesus que nasceu. Esqueceu! Vamos lá! Esqueceu! Esqueceu, esqueci aí! Vamos lá! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto